Deputado Afonso. Obrigado, presidente Dionísio. Usar esse momento aqui na sessão do Congresso Nacional para registrar que hoje houve mais um assassinato no campo. Na Bahia foi assassinado o companheiro júnior do movimento de pequenos agricultores quilombola do município de Antônio Gonçalves. São muitos assassinatos em curto espaço de tempo no Brasil, nesse último período. Isso não pode acontecer com os lutadores sociais. Quero registrar nessa sessão do Congresso Nacional a nossa solidariedade, nosso pesar, para com a família de júnior, para com os dirigentes do movimento pequenos agricultores da MPA, todas as comunidades quilombolas da Bahia do Brasil que lutam pelo direito à terra e exigir que as investigações cheguem há o resultado demandante de quem cometeu o assassinato e que a justiça seja feita. E, com isso, nós paremos essa perseguição e os assassinatos e a violência no campo contra os lutadores e lutadoras sociais. Peço a divulgação dos anais da Casa da Vórdia do Brasil. Obrigado, presidente.